Olá, muito boa tarde. Começa agora o TV O Jornal Primeira Edição com as principais notícias desta quinta-feira, dia 27 de outubro. O Otporanga tem quase 9.800 casos positivos de dengue e quatro óbitos registrados em 2022. Você vê quais serviços que não atendem nesta sexta-feira por conta do Dia do Servidor Público. Eleições 2022, eleitores têm até o próximo sábado, véspera da votação, para baixar ou atualizar o e-título. Tem ainda uma reportagem especial sobre o programa Bolsa Comunitária da Unifeb, que oferece 37 bolsas de estudo, 100% válidas durante todo o período da graduação. Esses e outros assuntos no TV O Jornal está no ar. No TV O Jornal de ontem, destaquei o alerta que o município recebeu da Secretaria Estadual da Saúde sobre a tendência de estar próximo de um novo ciclo e com sintomas mais graves da dengue na cidade. A preocupação se deve ao período chuvoso combinado com temperaturas elevadas. Pois bem, nossa equipe obteve números registrados da doença em Otporanga no ano de 2022. Até o momento, são quase 10 mil casos positivos e, infelizmente, quatro moradores morreram em decorrência da doença. Na tela, segundo a Secretaria da Saúde de Otporanga, neste ano foram registrados 9.740 casos, 171 casos estão em investigação, quatro óbitos confirmados pela doença, sendo três homens, dois de 75 anos com comorbidades e também um menino de 3 anos, também com comorbidade. Agora, na tela, dados mês a mês, desde julho. Em julho foram 143 casos, em agosto foram 81 casos positivos de dengue, setembro foram 87 e outubro, até o dia 19 de outubro, quatro casos registrados. Lembrando que as informações são da Secretaria Municipal da Saúde. E por conta do dia do servidor público, que é comemorado amanhã, sexta-feira, dia 28, a Prefeitura de Otporanga informa que fará a suspensão das atividades de expediente da administração direta e indireta. Já na segunda-feira, o expediente administrativo retorna normalmente com o funcionamento da central de atendimento ao público das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Na tela, veja como ficam outros serviços municipais. Durante a sexta-feira, serão mantidos os serviços de urgência e emergência, como o atendimento no Hospital Fortunata Germana Pozo Bom, unidade de pronto-atendimento UPA 24 horas e serviço de atendimento móvel de urgência SAMU, além do serviço de plantão 24 horas da Saeve Ambiental, superintendência de água, esgotos e meio ambiente de Otporanga, pelo 0800-770-1950. O Centro de Cultura e Turismo Marão Ábido Alfagale, no Parque da Cultura, também não terá expediente nesta sexta. No entanto, sábado e domingo retorna ao funcionamento, com atendimento ao público das 15 às 20 horas. Os atrativos existentes no entorno do Parque da Cultura ficam sempre à disposição da população. A coleta de lixo comum e seletiva, a varrição de ruas e o funcionamento das três unidades do Ecotudo funcionarão normalmente. Os pontos do Ecotudo ficam abertos, das 7 da manhã às 7 horas da noite. E o Horto Florestal também fecha nesta sexta-feira, mas o Bosque Municipal Maximino Hernandes, lá no bairro Vale do Sol, que conta com a trilha ecológica, estará disponível para a população. Para outras informações, o telefone da Prefeitura é o 1734059700. Eleições 2022, a apuração do segundo turno será transmitida ao vivo aqui pela Rádio TV Unifev. Então, no dia 30 de outubro, domingo, sintonize com a gente a partir das 5 horas da tarde e acompanhe um show de som e imagem ao vivo pela Rádio TV Unifev, Facebook e YouTube. Vamos mostrar em primeira mão resultados das urnas apurados pela nossa equipe diretamente dos colégios eleitorais de Votoporanga. Rádio e TV Unifev nas eleições 2022. E a gente fala agora sobre o e-título. Eleitores de todo o país têm até o próximo sábado, véspera do segundo turno das eleições, para baixar ou atualizar o e-título, documento eletrônico de identificação, que substitui a versão impressa do título de eleitor. Quem conta mais sobre esse assunto para a gente é Lucas Bafone, que é aluno de publicidade e propaganda aqui da Unifev e estagiário da Rádio e TV Unifev. O e-título pode ser baixado no celular e apresentado no momento da votação, caso ele esteja atualizado e com foto. Ele também pode ser utilizado para consultar o local de votação, bem como justificar a ausência nas urnas, emitir a certidão de quitação eleitoral, entre outros serviços. Segundo o TSE, até a véspera do primeiro turno, que ocorreu no dia 2 de outubro, cerca de 30 milhões de eleitores ativaram o aplicativo no Brasil e no exterior. Deste total, 13 milhões de ativações foram efetivadas apenas neste ano. O download do aplicativo do e-título é de graça e pode ser feito em celulares, tablets, para os sistemas iOS, Android, via AppStores e Google Play. Tá certo, obrigado. E o TSE explica que o eleitor precisa ter um registro na Justiça Eleitoral para liberar o título digital, que pode ser acessado a qualquer momento. Depois de baixar o aplicativo, basta inserir os dados pessoais solicitados e responder algumas perguntas. Para validar o acesso, as informações são cruzadas com aquelas que constam no sistema da Justiça Eleitoral. Então, até sábado, para atualizar ou baixar o e-título. O assunto agora é a Saeve Ambiental, a autarquia municipal que divulgou números sobre dívidas em contas d'água que passam de R$ 263 mil em Votuporanga. Quem traz os detalhes da informação é estudante do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev, estagiária aqui da Rádio e TV Unifev, Mariana Barbarelli. Quase 2 mil votuporanguenses não pagaram suas contas de água e estão em débito com a Saeve Ambiental. A Saeve Ambiental traz facilidades para a quitação das dívidas. É importante ressaltar que a solicitação de regularização deve ser feita apenas pelo proprietário do imóvel. O corte ocorre em até 90 dias após o vencimento e, para a religação, é cobrado o valor de R$ 36,00 na próxima conta. A Saeve oferece canais de atendimento todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana, sendo possível ligar gratuitamente para o 0800-770-1950. Mais informações também podem ser obtidas pelo site da Saeve. Obrigado. A Unifev está com inscrições abertas para o programa Bolsa Comunitária, que oferece 37 bolsas de estudo 100% válidas durante todo o período da graduação. Mais um projeto de responsabilidade social da instituição que está mudando a vida de estudantes de baixa renda, como a gente acompanha agora na reportagem. Os livros sempre foram os melhores amigos da Daniela. De origem simples, ela sempre teve a certeza de que o estudo era o caminho certo a seguir. A jovem de 20 anos veio de Carneirinho, Minas Gerais, para realizar um sonho de infância, estudar medicina. O desejo surgiu depois do nascimento do irmão mais novo, diagnosticado com paralisia cerebral. Nós íamos lá em Uberaba. É tipo um hospital escola, onde tinha os internos. E aí eu fui crescendo nesse ambiente hospitalar, vendo esses alunos, esses formandos aí. E aí foi nascendo esse desejo de ser médica. O pai, Adão, conta emocionado sobre a infância simples dos filhos na área rural de Minas Gerais. A renda era malemar para comer, né? Existe malemar, né? Mas não dava, a renda não dava. Para fazer faculdade nenhuma nessa medicina, nenhuma faculdade não dava. O sonho do ensino superior parecia muito distante, mas a jovem não desistiu. Se dedicou aos estudos e quando ficou sabendo sobre o programa Bolsa Comunitária da Unifev, se inscreveu cheia de esperança. Nossa, eu fiquei muito feliz na hora que eu recebi. Nossa, eu não acreditei, sabe? Eu fiquei tremendo, sabe? Aquela felicidade, nossa, foi muita emoção. Para realizar esse sonho, a família fez as malas e mudou de estado. Em Votuporanga, estão construindo aos poucos uma nova vida, com o desejo de um futuro melhor. Eu quero exercer minha profissão, né? Isso é claro. Cuidar das pessoas, que esse é o meu objetivo. Cuidar da minha família, oferecer uma vida melhor, como se diz, maior conforto do meu irmão. A Unifev, por meio do Núcleo de Responsabilidade Social, acompanhou e deu suporte para a família nesse período de transição. E nós tivemos contato durante todos esses meses. Eu fui passando as orientações a ela, a família com relação à mudança. Nós fizemos todo o apoio que foi possível para que essa família viesse para cá e se adaptasse da melhor forma. Assim como a Daniela, outros estudantes de baixa renda estão tendo a oportunidade de cursar o ensino superior por meio do programa Bolsa Comunitária da Unifev. Lançado no ano passado, o projeto oferece 37 bolsas de estudo integrais, 100% gratuitas, para todos os cursos ofertados pela instituição. O presidente da Fundação Educacional de Votuporanga participou do programa coletiva e destacou a importância do projeto. O que é a Bolsa Comunitária? A Bolsa Comunitária, na verdade, é um projeto inovador que ela visa o quê? Atingir diretamente aquele aluno de baixa renda que passa na porta aqui da Unifev e fala meu sonho era estudar aqui, mas eu não posso, minha condição financeira não me permite. Esse projeto nosso da Bolsa Comunitária, ele visa justamente dar essa condição para esse aluno, para que ele possa estudar aqui. Por quê? Porque a Bolsa é 100% gratuita. Inclusive ela tem, a Bolsa, duas vagas para os nossos 19 cursos, são 38 vagas e mais uma vaga para o curso de Medicina, que é 100% gratuito. Na faculdade, Daniela descobre um novo mundo, cheio de oportunidades e aproveita cada minuto de aprendizado. É a Unifev proporcionando a realização de um sonho. Eu acredito que essa menina, se ela não tivesse essa oportunidade, jamais ela ia realizar esse sonho de ser médica. E eu conversei com a Daniela, a primeira vez que ela chegou aqui com o pai, né? E ela é muito firme naquilo que ela quer. Com muita dedicação, ela realiza o sonho de infância, se tornar uma médica para ajudar o irmão e outras pessoas. Por mais que pareça impossível, tudo é possível. Depois não existe nada impossível nesse mundo. Então, sempre tem esperança, persiste, estudem, porque o estudo é essencial. Tá legal? E as regras para se inscrever no programa Bolsa Comunitária da Unifev, você encontra no site unifev.edu.br Barra Bolsa Comunitária, tudo junto e sem acento. O processo seletivo é válido para todos, todas as graduações, todos os cursos. A triagem será feita pela Fundação Vunesp e outras informações podem ser obtidas diretamente na central de relacionamento, que também atende pelo WhatsApp, é o 1734059990. E toda quinta-feira, espaço reservado para oportunidades do mercado de trabalho. Se liga nas dicas da semana do Teleemprego. A Associação Comercial de Votoporanga encaminha para contratações, há vagas para motorista, confeiteiro ou confeiteira, auxiliar de padaria, menor aprendiz, operadora de caixa, recepção, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, técnico em logística, vendedor ou vendedora, vendedor ou vendedor externo e atendimento de balcão. Currículos devem ser encaminhados para emprego.com.br O programa Emprega Votu tem na semana 302 vagas de trabalho disponíveis. Cadastre o seu currículo no site empregavotu.votoporanga.sp.gov.br Já o PAT, posto de atendimento ao trabalhador, tem vagas para operador de caldeira, mecânico de teares, consultor de vendas, encarregado de almoxarifado, coordenador de logística, colchoeiro, repositor de frios, tapeceiro de autos, almoxarif, conferente de supermercado e tecelão. Os currículos devem ser encaminhados pessoalmente na Rua Barão do Rio Branco, nº 4497. A empresa Una Recursos Humanos encaminha para contratações, há vagas para auxiliar de açougue, gerente para loja de material de construção, vendedora, projetista orçamentista, alimentador de produção, operador de máquinas para metalúrgica e ferramenteiro. Os currículos devem ser encaminhados para unarh.com.br. E antes do intervalo, lembra você que a partir da próxima segunda-feira, dia 31 de outubro, após o período das eleições, a TV Unifev voltará a transmitir as sessões da Câmara Municipal ao vivo. A transmissão inicia às seis horas da tarde. A população poderá acompanhar o trabalho, votações, posicionamentos dos vereadores. Por conta da volta da transmissão, o TV O Jornal, segunda edição, da próxima segunda-feira, deixa de ser transmitido para abrir espaço aos trabalhos legislativos. Agora um pequeno intervalo para o nosso apoio cultural. Daqui a pouco vamos mostrar os ótimos resultados que têm obtido pela região a Escolinha de Futebol do bairro Estação. E também dicas sobre as aleias, assunto hoje do quadro mais verde. O TV O Jornal volta em instantes. O TV O Jornal está de volta e o Brasil gerou mais de 278 mil postos de trabalho em setembro com carteira assinada. No acumulado deste ano, o saldo é de 2.147.600 novos trabalhadores no mercado formal. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência, que divulgou ontem as estatísticas mensais do emprego formal, o conhecido novo CAGED. Comércio, indústria e construção puxaram a fila entre todos os estados da federação. São Paulo foi o que contratou mais, com pouco mais de 61 mil novos postos de trabalho. E vamos saber agora como ficam as temperaturas nesta quinta-feira em Votoporanga e na nossa região. Segundo o portal Climatempo, nesta quinta, o tempo seco foi destaque, aliás, na nossa manhã. O dia começou com a umidade do ar abaixo do recomendado para a saúde humana. Isso devido à massa de ar seco que se instalou sobre a nossa região. Mas, ao passar das horas e agora durante a tarde, devido à forte circulação de ventos sobre o estado, isso faz com que aumente a nebulosidade e, com isso, pode ocorrer pancadas de chuva moderadas e até de forte intensidade acompanhadas de raios em toda a nossa região. Em Ponte Gestal, temos a máxima de 35 graus e a mínima de 24 com umidade do ar em 46%. Já em Macaubau, temos a máxima de 35 e a mínima de 23 com umidade do ar em 43%. Em Meridiano, a máxima será de 35, a mínima de 23, umidade do ar em 42%. Em Votuporanga, os termômetros marcam a máxima de 36 graus, a mínima de 18 e, no momento, temperatura e sensação térmica, já 35 graus. A máxima de 36 será atingida daqui a pouquinho, às duas horas da tarde. Umidade do ar em Votuporanga tem hoje a máxima de 42%. E o curso de Engenharia Agronômica da Unifev organizou uma visita técnica de estudantes do décimo período na usina Cófico Internacional, que fica na cidade de Meridiano. Os alunos conheceram toda a infraestrutura da unidade da usina multinacional, que conta com 11 mil colaboradores em 35 países. Uma das maiores companhias agrícolas e de alimentos da China. Com atuação global, além de vivenciar na prática todo o processo produtivo do setor de açúcar e álcool, a visita foi conduzida pelo professor Dr. Juliano Costa, que faz parte da disciplina aprendida em sala de aula, tecnologia de produção de açúcar e de álcool. Além disso, os estudantes visitaram também uma área de produção de soja da multinacional. O assunto agora é esporte. Um projeto social realizado pela Secretaria de Esportes e Lazer, que conta com o incentivo da Unifev, tem obtido grandes resultados em campeonatos de futebol de base pela região. É a Escolinha da SEV, que tem em seus treinos todas as suas atividades no campo da ferroviária, no bairro Estação. Danila Rui Martins está por lá e conta mais pra gente. A Escolinha da Secretaria de Esportes de Votuporanga realiza um trabalho muito legal aqui no bairro da Estação. São várias faixas de idade de alunos que treinam, se dedicam também aos estudos e se mantêm envolvidos com atitudes positivas. Quem vai falar um pouquinho sobre esse trabalho é o Rila, ele que é o técnico da Escolinha. Primeiramente obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu gostaria de saber quais são os títulos, os trabalhos, as competições mais recentes, que com certeza a Escolinha foi destaque. Primeiramente agradecer a Unifev, que durante a última conquista da gente, o último campeonato, nos forneceu o uniforme. Então, a gente recentemente, nós conquistamos a Copa União de Base, na categoria sub-16, fomos vice-campeão na categoria sub-12 e fomos a única Escolinha que classificou três categorias para as semifinais. Aliás, são troféus que trazem muito orgulho para todos. É, a gente fica feliz, porque nós aqui somos um trabalho social, a gente sabe que a prioridade é o social, mas a gente também foca em conseguir disputar os campeonatos e conseguir títulos. Um trabalho também que revela jogadores para grandes times e, claro, precisa de muita dedicação deles. Precisa de dedicação, precisa de treinamento e, graças a Deus, a gente tem conseguido indicar alguns atletas e alguns clubes têm absorvido atletas aqui da Escolinha. Bom, e para quem está assistindo e quiser saber mais sobre a Escolinha, conhecer o trabalho de vocês, treinos e até para empresas que queiram colaborar com vocês, o que devem fazer? Nós somos um projeto social mantido pela Prefeitura de Vutuporanga. Queria agradecer aqui ao prefeito Jorge Seba, que mantém o nosso trabalho, ao secretário de Esporte, Marcelo Stringari. E quem quiser fazer parte, basta comparecer aqui no campo da ferroviária de segunda, quarta e sexta, no período das duas às dezoito da tarde. Tá certo. Parabéns e obrigado por estar recebendo aqui a gente hoje. E com certeza, novos resultados muito positivos irão por aí. É um prazer estar recebendo vocês aqui da TV Uniferv. Obrigado. Bem, agora a gente vai conversar com os dois atletas que estão aqui batendo uma bolinha, né? Que é o Miguel e a Tamila. O Miguel, ele é capitão da equipe do Sub-16 e a Tamile, ela é capitã da equipe Sub-12. Vou conversar primeiramente com o Miguel. Miguel, o que significa para você fazer parte da Escolinha? Ah, é um sentimento muito importante de que... Sentimento de amor jogar bola aqui é muito bom aqui, o lugar, as pessoas aqui, os títulos que a gente vem conquistando, os jogos bons, resultados. Eu acho isso, pelo que eu sinto pelo futebol, eu acho isso muito importante. Adoro treinar aqui com o professor Rila, Raul, todo mundo que está aqui é muito bom. E o que a Escolinha mudou na sua vida? Muita coisa, muita coisa. Como eu treinava em outro lugar, eu não conseguia desenvolver. Quando eu vim para cá, desenvolvi muito, melhorei muito. Aqui é um lugar, se você quiser vir para melhorar, é aqui. E vendo todo esse resultado positivo que vem acontecendo aí, é muito bom e incentiva também, né? Incentiva, claro que incentiva. Se você não vem desenvolvendo muito, você vem para cá, a alegria de jogar bola aqui é muito importante. Acho aqui muito bom. Obrigado e parabéns. Obrigado eu. Bom, vamos começar agora com a Tamir. Tamir, e para você, o que significa participar aqui da Escolinha? Significa muito para mim, porque eu entrei aqui com nove anos, eu não sabia nem chutar bola. O professor Rila me ensinou a desenvolver um pouco, chutar bola, força física e tal. Então, para mim, é muito importante. Bom, e para você, o que a Escolinha mudou na sua vida? Mudou muito, mudou muito. Se eu não estivesse aqui, eu sei que seria de mim. E vendo esse resultado positivo, como o Miguel falou também, é muito bom. Muito bom. A gente está fazendo um ótimo trabalho. E espero que esse ano que vai vir aqui, a gente consiga mais títulos. O que você diria para a garotada que tem vontade de fazer parte? Vem aqui, porque aqui é muito bom. O professor Rila ensina muita coisa que outros times nunca ensinou. E é isso, que é muito bom. Parabéns, viu? Obrigada. Está aí, portanto, né? Conheceria com o Miguel e com a Tamile. E olha só, os garotos foram destaques em campeonatos recentes, utilizando uniformes, como disse o professor Rila, disponibilizados em ação social, né? Ação de responsabilidade social da Unifev. E deu sorte, né? A Unifev aí ajudando toda essa equipe a ser pé quente, né? Então, a Unifev bastante pé quente, ajudando os alunos aqui da Escolinha, do bairro da estação. Está certo, obrigado, Danilo. Parabéns ao professor Rila e todas as crianças, todos os jovens desse projeto aí do bairro Estação. E toda quinta-feira você acompanha as melhores dicas de plantio, paisagismo e respeito ao meio ambiente. É o quadro mais verde. E hoje, atendendo a pedidos, vamos reprisar a reportagem de Júlia Domênices sobre como manter corretamente as azaleias aí na sua casa. Olha só. Hoje é dia daquela dica pra você e olha só o meu lado, a Silvia Adalto, que vai falar um pouquinho sobre a azaleia. Olha só que coisa mais linda. Fala um pouquinho, Silvia, sobre a azaleia. Hoje nós vamos falar dessa planta rústica com aspecto delicado, que se adaptou muito bem ao Brasil e tem uma bela florada. Azaleia. A azaleia, ela é nativa do Japão. No Brasil, ela gosta de locais de clima ameno ou na nossa região. Você pode colocar sol da manhã ou colocar sombreado. Se ela tiver um solo bem drenado e você adubar ela duas vezes por ano, você vai ter flor praticamente o ano todo. E tem várias cores, não é mesmo? Tem, tem várias. Hoje nós vamos ter essa pink e a branca, mas nós temos ela em vários tons de rosa e a vermelha também. E é fácil o plantio? Ah, facílimo. A azaleia, como eu disse, ela é uma planta bastante rústica, né? O solo dela tem que ser ligeiramente ácido, então você não vai fazer a correção do solo. Vai colocar uma boa drenagem, adubar com o adubo fosfatado duas a três vezes ao ano. A irrigação dela, de preferência, tem que ser na parte da manhã, que tem que dar tempo de secar o solo para a próxima irrigação. Ela não gosta de solo úmido, inclusive, se o solo estiver muito úmido, pode gerar fungos. Então, vamos mostrar para o pessoal. No caso de plantar, a gente tem aqui, né? A azaleia já formada, basta só pegar o galinho, como que é? Vamos fazer? Tem que pegar um galinho grosso e aí eu vou mostrar o procedimento. Tem que estar esterilizada, né? É bom passar um álcool nela. Vamos escolher um galho grosso, de preferência uma bifurcação. Temos esse aqui embaixo, ó. É uma bifurcação, né? É uma ramificação. E eu vou cortar ele na transversal. Se ele estivesse com bastante folha, Júlia, a gente ia dar uma boa limpada, mas ele está bem esguio. Areia grossa, um pouquinho de super simples, para ajudar o encaizamento. Um bom substrato. Ah, não tem areia grossa, não tem o substrato e nem o super simples. Vai direto na areia grossa. Deixa a mudinha bem apertadinha, né? Para ela enraizar rapidamente. Vai fazer a irrigação diária. Deixar ela em local sombreado. E aguardar o enraizamento. Silvia, em quanto tempo mais ou menos para enraizar? De 30 a 40 dias você já tem uma muda. Para presentear ou para mudar de pote? Certo. Olha, gente, que maravilha. Uma planta dessa na sua casa, sempre dando flores. Vale a pena mesmo. Parabéns pela dica, Silvia. Obrigada. Pode ser. Bom, gente, está aí a dica da Zaléia para vocês. Espero que você tenha gostado. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tá aí, muito legal. E assim encerramos o TV O Jornal, primeira edição desta quinta-feira. Eu convido você para acompanhar outras notícias e reportagens da nossa cidade e da região às nove e meia da noite, na segunda edição do TV O Jornal e nesta sexta, às oito e quinze, no Jornal da Manhã Unifé. Uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho